Música Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto aqui comigo e me amarrou Pois tem um cheiro, tem um sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto aqui comigo e me amarrou Pois tem um cheiro, tem um sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vai, vem, vai lá, vem dançar, solta um dor Como mais tiro você comigo, amor em mim eu vou Sentir-me é cá, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, fica Vai, vai Vai, vai Vem, vai, vem dançar, solta um dor Fica, amor, por favor, não diz amor Fica junto aqui comigo e me amarrou Pois tem um cheiro, tem um sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem, vem, vai lá, vem dançar, solta um corpo Volte mais, vem dançar, solta um dor Com mais tiro você comigo, amor em mim eu vou Me pegar, me abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, fica Fica, fica Vem, vem, vai lá, vem dançar, solta um dor Foi, vem, vai lá, vem dançar, solta um dor Com mais tiro você comigo, amor em mim eu vou Me pegar, me abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, fica 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 Fica